E quem diz que bruto não sabe falar de amor, hein? A gente ama demais A gente ama demais Assim do nada você aparece com olhares imprecisos Pra me enlouquecer Eu não sei o que acontece comigo Porque cada vez que eu vejo seu rosto me pego sorrindo Eu não posso conter Minha mente viaja de longe no meu pensamento Só vejo você Tô inteiro de amor com você Nem preciso de cara a metade Lado a lado nós dois até o que tava errado vira vaidade Tô pensando em tirar o astral do peito Só pra te guardar Meu bem seu lugar sim é no meu peito Tá prontinho pra morar É só chegar, abrir a porta Que você vai encontrar O amor que eu guardei Esperei pra te entregar Meu coração é seu Não tem mais jeito Aqui é seu lugar Não faz barulho Não me assusta Me ama devagar Você é o nome da saudade E eu quero lembrar E eu quero lembrar É o LV E os meninos da pecuária Eu ouvi falar que vocês também sabem falar de amor Eu sou apaixonado É demais Tô inteiro de amor com você Nem preciso de cara a metade Lado a lado nós dois até o que tava errado vira vaidade Tô pensando em tirar o astral do peito Só pra te guardar Chegou Eu ouvi seu lugar sim é no meu peito E tá prontinho pra morar É só chegar, abrir a porta Que você vai encontrar O amor que eu guardei Esperei pra te entregar Esperei pra te entregar Meu coração é seu Não tem mais jeito Aqui é o seu lugar Não faz barulho Não me assusta Me ama devagar Você é o nome da saudade Que eu quero lembrar E eu ouvi falar Eu ouvi seu lugar sim é no meu peito E tá prontinho pra morar É só chegar, abrir a porta Que você vai encontrar O amor que eu guardei Esperei pra te entregar Meu coração é seu Não tem mais jeito Aqui é o seu lugar Não faz barulho Não me assusta Me ama devagar Você é o nome da saudade Que eu quero lembrar Ai, 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 ai O que é isso?